A mocidade desta igreja canta A mocidade desta igreja canta Canção de luta, canção de paz A mocidade desta igreja canta Que Cristo é vida e satisfaz A mocidade desta igreja canta Canção de luta, canção de paz A mocidade desta igreja canta Que Cristo é vida e satisfaz Canção, canção, canção de luta, canção de paz Nessa hora de culto estamos, Senhor Reverentes contritos em amor Que a palavra sagrada que vamos ouvir Seja em nós qual farol a reluzir Nossos olhos desvenda Desvenda, Senhor Que a glória do céu nos fará Qual um rio de águas vivas Que não cessarão Ouve, ó Pai Ouve a nossa oração Ouve, ó Pai Amém. 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 Muito obrigado, ó Pai, pelo consolo, paz e amor, muito obrigado, ó Pai, quando a noite desce, já não há mais de dar, para que a luta cesse, amém. Vamos, irmãos, orar. Amém. Amém. Vamos, irmãos, orar. Vamos, irmãos, orar. Vamos, irmãos, orar. Vamos, irmãos, orar. Amém. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei. Se não somei, por que teria de perder de Cristo a paz, que, ofertada pela fé, me satisfaz? Se não somei, o Cristo revive, pra mudar o coração da morte à vida, a gloriosa operação. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei. Se não somei, por que teria de perder de Cristo a paz, que, ofertada pela fé, me satisfaz? Se não somei. Se não somei, o Cristo revive, pra mudar o coração da morte à vida, a gloriosa operação. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei, que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei, que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei. O Espírito Santo revelou por seu amor que não somei, que não somei. Iam conhecida por minha fé, de Deus, de Zaz produzir para esta vida nos nossos, Amém Pra você visitante, amigo Pra você visitante, irmão Para todos que já aprenderam Que em Cristo Jesus a unir Pra você visitante, querido Um convite especial Para que volte no outro domingo Escola Bíblica Dominical Oi! Pra você visitante, amigo Pra você visitante, irmão Para todos que já aprenderam Que em Cristo Jesus a unir Pra você visitante, querido Um convite especial Para que volte no outro domingo Escola Bíblica Dominical Pra você visitante, amigo Pra você visitante, irmão Para todos que já aprenderam Que em Cristo Jesus a unir Pra você visitante, querido Um convite especial Para que volte no outro domingo Escola Bíblica Dominical Libertade 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 Encontrei a luz Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus No caminho eu No caminho eu Encontrei com Jesus Encontrei com Jesus Encontrei com Jesus Ele me falou Ele me falou Ele me falou Do seu grande amor Do seu grande amor Do seu grande amor Liberdade Liberdade Porque eu encontrei Porque eu encontrei a luz Porque eu encontrei a luz Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus Caminhando com Jesus Amém Vejo Jesus Com glória e resplendor Do céu descendo está Vejo milhares de anjos A clamar Jesus descendo está Vejo milhares de anjos Vejo a igreja se elevar Ao encontro do Senhor Vejo o céu não se conter Em hinos de louvor Vejo Jesus com glória e resplendor Do céu descendo está Vejo milhares de anjos Vejo milhares de anjos A clamar Jesus descendo está Aleluia Aleluia Descendo está Reconciliado 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 Posso orar Posso cantar Porque Reconciliado Estou reconciliado Estou Com Deus estava Reconciliado Reconciliando 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 A mim Meu seu filho O Salvador bendito Em sacrifício aos homens Reconciliando Reconciliado Reconciliado É conciliado, posso falar, testemunhar, porque é conciliado, estou reconciliado, estou. É conciliado, é conciliado, posso falar, posso cantar, porque é conciliado, estou reconciliado, estou. Deus estava, reconciliando o mundo, reconciliando aos homens, reconciliando a mim. Deus, seu filho, o salvador bendito, em sacrifício aos homens, em sacrifício a mim. É conciliado, é conciliado, posso falar, testemunhar, porque é conciliado, estou reconciliado, estou. Lembra do teu criador sim, enquanto é jovem, lembra do teu criador pois os dias passarão. Lembra do teu criador que a Seara é grande e Jesus te chamando está. Antes que os dias se tornem mais, antes que os dias se tornem mais. E neles não encontres paz, lembra do teu criador sim, enquanto é jovem, lembra do teu criador pois os dias passarão. Lembra do teu criador que a Seara é grande e Jesus te chamando está. Lembra do teu criador que a Seara é grande e Jesus te chamando está. 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 Oh, com suave e bom, oh com suave e bom, oh com suave e bom, oh com suave e bom, que os irmãos vivem em união. Dá-me a tua mão, irmão, 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 porque Cristo é comunhão. Oh, com suave e bom, oh com suave e bom, oh com suave e bom, oh com suave e bom, que os irmãos vivem em um leão. Oh, com suave e bom, oh 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 com suave e bom, que os irmãos vivem em um leão. Oh com suave e bom, oh com suave e bom, oh com suave e bom. Que os irmãos vivem em união Foco suave e bom Foco suave e bom Se é para pregar, preguemos de Cristo Se é para falar, falemos de Cristo Se é para cantar, cantemos que Cristo Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Se é para orar, oremos com Cristo Se é para brincar, preguemos de Cristo Se é para cantar, cantemos que Cristo Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Se é para pregar, preguemos de Cristo Se é para falar, falemos de Cristo Se é para cantar, cantemos que Cristo Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Se é para orar, oremos com Cristo Se é para brincar, preguemos de Cristo Se é para cantar, cantemos que Cristo Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Aleluia, Cristo vem, Cristo vem, já vem pra nos buscar Eu canto feliz porque o meu coração O meu coração vive em paz Eu canto feliz porque o meu coração O meu coração vive em paz Pode a morte, pode a guerra Pode o futuro, tudo mudar Eu canto feliz porque o meu coração O meu coração vive em paz Eu canto feliz porque o meu coração O meu coração vive em paz O meu coração vive em paz Eu canto feliz porque o meu coração O meu coração vive em paz Pode a morte, pode a guerra Pode o futuro, tudo mudar Eu canto feliz porque o meu coração Eu canto feliz porque o meu coração O meu coração vive em paz Eu canto feliz porque o meu coração, o meu coração vive em paz Para a vida só Jesus, para a carne só a cruz A vida é Jesus, já não vivo eu, já não vivo sim Mas Cristo vive em mim A vida, a vida, a vida de Cristo ganhei A vida, a vida, liberto da lei já fiquei Já não vivo eu, já não vivo sim Mas Cristo vive em mim Para a vida só Jesus, para a carne só a cruz A vida é Jesus, já não vivo, já não vivo sim Mas Cristo vive em mim Cristo é minha alegria, Cristo é minha canção Ele canta noite e dia dentro do meu coração Cristo é minha esperança, Cristo é tudo pra mim De chamar ele não cansa Sua voz repete assim Ó fim de amir Ó fim de amir De chamar ele não cansa Sua voz repete assim Ó fim de amir Ó fim de amir De chamar ele não cansa Sua voz repete assim Ó fim de amir Ó fim de amir Cristo é minha alegria, Cristo é minha canção Ele canta noite e dia dentro do meu coração Cristo é tua fé Cristo é minha esperança Cristo é minha esperança, Cristo é tudo pra mim De chamar ele não cansa Sua voz repete assim Ó fim de amir Ó fim de amir De chamar ele não cansa Sua voz repete assim Ó fim de amir De chamar ele não cansa Sua voz repete assim Ouviria-me 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 No santuário está o Senhor Com toda a glória Ouviria-me Ouviria-me O vento anuncia poder Lua e estrelas Exaltam a Deus Nós, povo seu Ó remidos, cantai Junto ao universo O exército cantando o louvor Com altas vozes unidas clamar Glória, glória ao grande Deus, Senhor Amém